Eu não reconheço mais Olhando as fotos do passado O habitante do meu corpo Esse estranho dublê de retratos Talvez até eu já vivei-se Em algum corpo emprestado Esperando só por você Pra reunir meus pedaços Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia se tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Eu já dei a outra alma Aos bruxos e vampiros Quero que eles façam a festa Enquanto eu me retiro Só pra você sentiu por mim O que nem eu sentiria Só se foi o meu escudo E eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia se tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Se você ainda acreditar Eu prometo lhe dar seu corpo Te proteger, te poupar das dores Te devolver o amor em dobro Não se ama, amor, em vão Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me poupei Será que o tempo sempre disfarça Tomar um dia se tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Desculpa as mágoas que eu deixei